Olá, Nico. Bem na hora do lante. Vamos chegar, Lau. Ah, vim fazer uma visitinha de cortesia. Então senta aí, já que você tá aqui mesmo, vamos comer. Bom, senta aí eu vou, Nico, mas comer mesmo eu não quero, pois eu não tô com fome. Larga de moade, serve logo. Tá bom, então eu vou dar só uma beliscadinha, tá? Dá licença. Volte, Lau. Você tá feio, comeu demais. Peraí. Toma esse chá aqui, Lau, senão você vai morrer. Hum, Nico, onde já se viu tomar chá sem bolo? Canhão, hein?